Plena pandemia, o cabalismo batendo, o senhor real no bolso pra gastar, meu amigo. Meu Deus, me mostra o caminho, meu Deus, me mostra o caminho. Boa tarde, sabe dizer onde é o bom vizinho? Boa tarde, o senhor pode pegar ali direto à esquerda? Meu amor, você tem como ir mais eu lá? Não, rapaz, você vai dentro sozinho aqui, você pega ali, vai. O caminho que encontrei, você também pode encontrar. O Cupix chegou para transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Antes do Cupix, andava triste, mais sofrido que passar em mão de menino. Na Cupix, a vida é mais colorida, a vida é mais alegre. Com o auxílio da Cupix, sua moto nunca mais vai faltar gasolina. E quando perguntarem pra você de onde você tira tanto dinheiro sem trabalhar? Faz o Cupix se vocês estão bem, viu?